Como todos já sabem, a cidade de Parnaíba é uma importante cidade na história do nosso estado, na economia do nosso estado e também dentro do processo das discussões políticas. Um dos candidatos à prefeitura da cidade de Parnaíba, Zé Hamilton, está aqui com a gente para conversar conosco no Jornal do Piauí, falar a respeito da pré-campanha que vai chegando aí ao final e os expectativas em torno da campanha 2024. Então, Zé Hamilton, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, está certo? Prazer é todo nosso. Para me colocar aqui à disposição para qualquer informação sobre como se encontra a situação em Parnaíba, como nós pretendemos, sendo vitoriosos, administrar aquela cidade. Bom, primeiro, o senhor passou aí pelo período da pré-campanha. Desde a organização dessa chapa, houve uma série de debates, discussões, lideranças que faziam parte no primeiro momento e foram se organizando em palanques políticos distintos. E o senhor manteve o projeto daquele grupo independente que surgiu ainda no ano passado. Sem dúvida. Como é que foi essa caminhada até aqui? Como é que o senhor avaliou todo esse processo de adesões e saídas? Joelson, primeiro, isso é uma coisa natural na política, né? Mas eu não faço política assim, certo? Eu sou uma pessoa que quando tomo uma decisão eu tenho um lado. Então eu participei desse grupo, era o grupo que chamava de Esperança, o grupo da Esperança. Lá tinham várias pessoas, várias lideranças políticas. Porque dentre elas tinha o próprio doutor Hélio, que é candidato a prefeito Parnaíba, apoiado pelo governo do Estado. Tinha o deputado federal Florentino, tinha o José Filho, que é o presidente da Fiesp, e várias outras pessoas que compunham esse grupo. Mas veja bem, eu tenho 75 anos e passei 12 anos na prefeitura. Então eu tenho um pouco de experiência, porque se eu não tivesse, eu seria muito burro, né? Porque 12 anos na prefeitura, 75 anos, você não aprendeu nada, né? Então eu percebia que esse grupo não iria até o fim, certo? E eu não queria ser o pivô do esfacelamento desse grupo. Então fiquei. E a partir, o primeiro que saiu foi exatamente o doutor Hélio, já anunciando candidato com apoio do governador. E os outros foram saindo, né? A medida política hoje, infelizmente, né? Infelizmente, a política hoje, ela é uma política de muita pressão, né? E essas pessoas não aguentaram as pressões. E foram saindo, saindo, saindo. Então ficou eu e o Ricardo, que éramos desse grupo, Esperança. Então eu chamei o Ricardo e disse para ele, Ricardo, nesse grupo só sobrou nós dois. Então vamos fazer o seguinte, você quer ser o candidato a prefeito? Ele disse, não, eu quero ser o vice, eu vou ser o prefeito. Então pronto, só tem nós dois, está fácil de escolher, não é, Levan? Só tinha duas vagas. E só tínhamos nós dois, não tinha briga. Mas a gente sabe também que esse processo todo envolve, eu, no caso específico do senhor, um diálogo com a sua família. Afinal de contas, foram muitos que estão dedicados à prefeitura e, de repente, um retorno à vida pública encabeçando um machado. Como é que foi esse momento? Não, veja bem, com aquele grupo, está certo? Aquele grupo Esperança, eu não seria candidato. Porque minha família não gostaria que eu me candidatasse com a participação daquelas pessoas. Acabando o grupo Esperança, acabou todo o problema que podia existir. Então hoje a minha família está, todos nós estamos juntos, está certo? E eu acho, viu, eu acho o seguinte, que o primeiro passo para você se candidato é você ter pais na família. Se você não tiver pai na família, não se candidato não, não é bom não. Então eu tenho total apoio da minha família, certo? Total apoio. É bem, é verdade que eles gostariam que eu não estivesse mais participando, está certo? Porque, é claro, a família quer você mais próximo, não é? E a política, eu quando entro na política e quando assumo qualquer função pública, eu me dedico totalmente a isso. Então isso significa um certo afastamento. Agora, prefeito, como é que o ex-prefeito Zé Hamilton, candidato agora, como é que o senhor projeta as suas possibilidades eleitorais, considerando que foram três vezes oportunidades de candidaturas, o senhor foi exitoso nas três vezes, e agora o senhor enfrenta uma situação em que tem pela frente um candidato apoiado pelo poder do município e um candidato apoiado pelo poder estadual. Como é que o senhor entra nessa disputa? Com que expectativa? Com que projeção eleitoral? Alivaldo, eu fico rindo porque é o seguinte, eu não tenho absolutamente nada contra o governador, certo? Tenho nada. O que é que eu tenho contra o governador? Tenho alguma coisa pessoal? Não, não tenho nada contra o governador. Torço para que ele acerte, porque ele acertando é bom para todos nós, é bom para o Estado, é bom para a Parnaíba, é bom para todo mundo. Mas veja bem, Alivaldo, eu não sou candidato do governador. Eu não sou candidato da prefeita de Parnaíba. Como assim? Prefeita? Prefeita? Sim, porque Parnaíba... É o prefeito Bonsanta? Não. Quem manda na prefeitura, quem administra a cidade, é a filha dele, a deputada Maria das Graças, que é de fato a prefeita. Ela não é de direito, mas ela é de fato a prefeita. Ela que administra, ela que lança o candidato, eu soube, inclusive, que esse candidato que ela lançou, o Bonsanta, não gostaria. Está certo? Mas ela lança, ela que manda, ela que determina, não tem jeito. Então, eu não sou candidato do poder público municipal e nem sou candidato do governo estadual. Eu sou candidato, Alivaldo, do povo de Parnaíba. O povo de Parnaíba quiser. Estou aqui à disposição para me dedicar, como sempre me dediquei, na cidade de Parnaíba. Porque eu quero o bem na cidade de Parnaíba. Eu não posso aceitar, Alivaldo, por exemplo, que na classificação de 224 municípios do estado do Piauí, Parnaíba esteja no centésimo, octagésimo, nono lugar na educação, rapaz. Eu não posso aceitar isso. Qual é o futuro dessa cidade, pelo amor de Deus, com a educação desse nível? Não terá futuro. Não tem futuro nenhum. Porque essa juventude, essas crianças, não vão se preparar para ser os futuros líderes dessa cidade. E na avaliação do senhor, o que é que pode ser feito para a reconstrução ou construção de um sistema de educação com melhor desempenho? Olha, primeiro, tem que ter seriedade. Eu acho que eu vejo o poder municipal culpar os professores. Os professores não são culpados. O professor, como é que ele vai dar aula se ele não tem condições nenhuma? Ele não tem material? Ele não tem nada? Está se distribuindo livros e fardamento escolar? Agora, por quê? Porque tem uma eleição. Olha, se Parnaíba tivesse uma eleição todo mês, Parnaíba seria um brinco, Alivaldo. Hoje eu vejo em Parnaíba uma guerra entre o governo do Estado e a Prefeitura para fazer asfalto na cidade. Asfalto. É uma guerra. Está certo? Agora, Alivaldo, quem conhece Parnaíba sabe que Parnaíba é uma cidade que tem um lençol freado para a flor da pele. Eu estava escutando ali agora mesmo o comentário que você estava fazendo e você, sobre a drenagem em Teresina. E nós sabemos que é uma coisa terrível das chuvas, das águas pluviais que não tem drenagem. Então, você vai nessa guerra, assalta aqui, assalta ali, assalta... Sem nenhum estudo, sem nenhum levantamento topográfico, sem analisar. Porque quando você coloca o assalto no calçamento, você impermeabilizou. Essas águas vão ter que ir para algum lugar. Então, você tem que fazer obras de drenagem para que você não venha durante o inverno ter alagações. Nós temos em Parnaíba um piscinão que é famoso esse piscinão. Um, eu peço a Deus que não ocorra, mas provavelmente nós vamos ter uns 10 piscinões em Parnaíba no ano que vem, com a chuva. Porque está tudo impermeabilizado, sem nenhum estudo técnico. Por quê? Porque nós estamos nas vésperas de uma eleição. O futuro prefeito vai ter o papel de corrigir essa situação. E um dos assuntos que foi tratado foi justamente a dificuldade de acesso a recursos para a obra de drenagem. Sem dúvida. Como é que o senhor acredita que isso possa ser solucionado do ponto de vista da sua eventual... Olha, veja bem. Nós precisamos primeiro fazer uma análise da situação financeira hoje da Prefeitura de Parnaíba. Porque veja bem. Eu conheço o histórico da Prefeitura de Parnaíba. Desde José Alexandre Calda Rodrigo, que foi prefeito de Parnaíba, quando Chagas Rodrigo foi o governador do Estado. desde José Alexandre Calda Rodrigues até o primeiro mandato do Mão Santo agora. Nenhum prefeito comprometeu a Prefeitura de Parnaíba tomando empréstimo para que o próximo prefeito pagasse. Nenhum. Nenhum. Passou por mim, para o doutor João Silva, para o José Alexandre, para o próprio Mão Santo. Nenhum comprometeu. hoje, só em dois bancos a Prefeitura deve 50 milhões. A Prefeitura tem um débito junto ao IPMP que ninguém sabe como é que esse débito se constituiu e como é que vai ser resolvido. A Previdência de Parnaíba. A Previdência. Eu sei por que que ele surgiu. Eu sei perfeitamente. Surgiu pelo seguinte, porque há 12 anos não se faz concurso. É o Prefeitura de Parnaíba. Então, as pessoas efetivas do município foram se aposentando. E essas áreas descobertas foram resolvidas como? Tanto portaria, carro comissionado. O Instituto perdeu receita. O Instituto perdeu receita e aumentou a diferença. E aumentou a diferença de pessoas que recebem benefícios. que recebem benefícios. Porque esses outros, eles contribuem para o regime geral da Previdência, não é para o IPNP. Agora, José Hamilton, e do ponto de vista político, o senhor, quando fez a opção de se filiar ao PSD, o que motivou essa decisão? Eu vou lhe dizer para você. Primeiro, tem uma questão que não se dá muito valor a isso. Não se dá. As pessoas perderam a sensibilidade para a política. Veja bem, Elifaldo. O PSD é da base governista. Sim, da base governista. Mas isso não implica que o PSD possa ter a sua autonomia para colocar os seus candidatos em cada município. Não é verdade? E é como eu lhe disse, eu sendo eleito, eu não vou ter um entendimento com o governador? Claro que vou, rapaz. Com todas as esferas de governo. Porque fecha bem, Elifaldo. José Hamilton Furtado, Castelo Branco, CPF, 55, pá, pá, pá. Uma pessoa física. José Hamilton, prefeito, não é a mesma pessoa. Por quê? Porque o prefeito eu estou representando a população. E eu não posso levar minhas questões pessoais para uma situação administrativa. Então, eu vou defender a população. Então, eu terei um diálogo franco, aberto, tranquilo, com o governo estadual, com o governo federal, com todas as instituições. Porque eu estou representando a população. José Hamilton aqui, CPF, tal, tal, tal. Pode até ser que ele, pessoalmente, tenha alguma coisa que não aceite, de instituições federais, estaduais. Mas ocorre que eu não posso levar esse problema para a administração pública. E como é que foi o diálogo dentro do seu partido com a terra? Não, aí eu vou lhe dizer, viu, José? Veja bem, quando eu lhe disse que hoje não se tem mais sentimento na política, não existe mais, perdeu-se muito esse sentimento. O meu pai foi eleito deputado federal no Piauí em 1930. E meu pai, ele permaneceu no PSD até a sua morte. Certo? Eu entrei para a política com 43 anos. Eu podia ter entrado antes com 25, 30, mas eu não entrei para a política pelo seguinte, porque eu não queria ser julgado pelo que meu pai foi. Meu pai, para mim, tem uma história belíssima. Foi presidente da Assembleia, foi deputado estadual, foi federal em 1930. História belíssima de um líder político. Mas eu não queria ser julgado pela história dele, Olivaldo. Eu queria ser julgado pela minha história. Então, por isso, entrei com 43 anos. Porque eu já tinha história, que já poderia ser submetida a um julgamento. E a primeira vez que eu me candidatei foi a prefeita de Parnaíba, fui eleito, depois fui mais duas vezes. Então, essa história do sentimento, tem outro detalhe. Eu tive uma convivência aqui na Assembleia com o Georgiano, convivência muito boa. Tenho com ele um diálogo muito bom. Com o Júlio César, da mesma forma. a Jussara, a senadora Jussara, eu conheci a senadora Jussara no Palácio de Governo, trabalhando no governo do Freita Neto. E eu era muito próximo do governador Freita Neto. Então, eu tinha um excelente diálogo com ela, tenho com o Júlio César, e tenho com o Georgiano. E tenho esse fator que eu julgo importantíssimo, isso, que é o meu sentimento. A vida da gente é composta fundamentalmente de sentimentos. Eu tenho isso, então, eu quero terminar meus dias de vida na política no PSD. Muito bem. Quero agradecer ao senhor, José Hamilton, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, candidato a prefeito de Parnaíba pelo PSD. Obrigado pela participação. Eu quero que ele agradeça a você, a Livaldo, que eu tenho a satisfação de sermos colegas de profissão e de trabalharmos juntos na Secretaria de Agricultura, saímos juntos. Eu acho que ele está com o cabelo assim, um pouco mais branco que o meu. O seu não, você é jovem. Está um pouco menos branco, talvez. Não, o seu não, você é um jovem, tem um futuro imenso aí pela frente. Eu queria só, se você me permite, agradecer a todos de Parnaíba que estão nos assistindo e dizer para vocês que eu tenho por essa emissora e por essas pessoas que aqui estão uma referência especial pelo tratamento que sempre recebi do seu presidente Jesus Taja, do seu pai, que está com 92 anos, mas foi prefeito Terezinha, ele foi deputado federal e é uma das pessoas que eu tenho muito respeito consideração e admiração pelo que esse empresário tem feito pelo Piauí. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.